Eu não vou me envolver Que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apeitar, levar pra casa Vontade de morder Apeitar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apeitar, levar pra casa Vontade de morder Apeitar, levar pra casa Zé Felipe Xá, xá Coloca o capacete Que lá vem pedrada Biseiro Tom É biseiro com ranguetón Vai, chama Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem Faz gostoso Não que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Música